Nunca participamos de uma Black Friday, pois sempre oferecemos a vocês os melhores valores que poderíamos alcançar. Há anos, somos o canal do gênero com o melhor custo-benefício no Brasil. E chegou a hora de você finalmente ter acesso a conteúdos que de fato importam na sua vida e da sua família. Outros canais paralelos de streaming no Brasil vendem planos vitalícios por mais de R$ 1.500. Sabemos que isso não é Black Friday, é um exagero. Oferecemos a chance de acessar o melhor conteúdo por um preço cinco vezes mais acessível do que canais que afirmam ser a favor da educação. Chegou a contagem regressiva para o final da nossa Black Friday. É hora de garantir o seu lugar no canal restrito. Últimas oportunidades. Para liberar a sua oferta, assista novamente o vídeo completo e acesse o link para a sua oferta especial ser liberada. Este é o momento crucial para você se tornar membro, renovar sua assinatura ou fazer upgrade de plano. Oportunidades como estas são raras, então não hesite. O tempo é agora. Acesse o link na descrição.